E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky Seel, bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no review de hoje, trago aqui pra vocês a figura da Halley da série do Ben 10 Força Alienígena, né? Parceira aí do Manny, que ela é da espécie do XLR8, né? Bom, essa figura aqui acompanha a arma da Halley e também um card, certo? Figura muito bacana, foi dura aí achar ela, mas consegui aí com a ajuda da Verona Colecionáveis, tá? Comprei ela no Ebay. Essa figura aqui, aqui atrás da cartela, tem os outros bonecos da coleção, certo? Tem o Fogo Fátima, o Cromático, o Armossauro. Já fiz review aí de todas essas figuras aqui no canal, certo? Então tá aí, vamos fazer aqui o Unbox dessa figura. Bom pessoal, aqui está o card da Halley, tá? É um card bem diferenciado aí do padrão do Ben 10 Força Alienígena, que tem aqui, é diferente, né? É, seria só um azul na horizontal, na vertical, quer dizer. Aqui está na horizontal o card. E aqui só tem uma ilustração da Halley, aí com alguns aparelhos aí. Que mal dá pra ver direito, porque tá muito escuro. É, então vamos aqui tirar, primeiramente aqui, a arminha dela. Olha aí, ó. Arma da Halley. E no aluzinho, a do Manny, né? Então agora vamos tirar aqui o principal, que é a figura da Halley. Bom galera, aqui está a figura da Halley, da série do Ben 10 Força Alienígena, né? Cara, muito bacana. Foi difícil aí, demorei pra achar essa figura aí, como eu disse pra vocês. Ela tem um irmão, né, na série, que seria aquele Pork Spin, que também tem a mesma roupa que a dela e o Manny, porém não foi lançada em boneco, né? Ela só consegue ficar apoiada aí com a cauda, senão ela cai. Bom, é, é bem fácil aqui, dá pra encaixar a arma dela na mão. Então vou mostrar aqui agora só a figura pra vocês. É, figura aqui, postura de articulação na cabeça. Postura de articulação nos braços. E pernas. E joelhos. E na cauda. Eu não lembro se a cauda dela é toda azul, ou é igual a do GZLR8, que tem alguns traços pretos, né? Mas enfim, aí ó, uma miniatura da Halley muito legal, cara. Ela e o Manny, né, que estavam querendo, acho que colocar o Kevin ou o Ben. No, no, no Lificador. Olha a Halley aí, ó. Mais detalhadamente pra vocês. Olha a Halley aí, ó. Segura show. Segura incrível. Bom, pessoal, aqui eu peguei minha figura do GZLR8 da versão Battle, pra vocês verem algumas diferenças aí, ó. O corpo do GZLR8 é maior do que o da Halley. Agora aqui, pessoal, eu trouxe a figura do Manny. Então aí, agora eu tenho essa dupla aí, na minha coleção de Bendeads Força Alienígena. Bom, galera, eu vou fazer a legenda do review da Halley por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, também comente o que vocês acharam sobre essa figura, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui!